Beleza aí pessoal, seja bem vindo aqui ao canal Anicisai 01 Eu sou o Luiz Carlos e hoje a gente vai mostrar um negocinho nessa máquina aqui galera Eu queria falar com vocês o seguinte Essa roçadeira aqui é uma 33 tá Mas antes galera que a gente possa mostrar o que está acontecendo com essa máquina aqui O que aconteceu na verdade Eu queria convidar você a se inscrever no canal Ativar o sininho aí pra quando a gente postar um vídeo novo Você ficar por dentro de tudo que a gente está passando aqui nesse canal Tá? Beleza? Ah e você que é novo aqui no canal, seja bem vindo Muito obrigado pela confiança aí E a gente está aqui fazendo tudo no intuito pra ajudar vocês aí Beleza? Pronto, pois vamos lá Bom galera, aqui é o seguinte O que aconteceu Luiz? Essa daqui é uma máquina, ó Tramontina É uma RC33 MTD Da Tramontina Motorzinho simples Tá? Eu já mostrei bastante esses motores aqui no canal Não vai porque No caso a partida aqui, ó Então o que é que acontece aqui? Bom pessoal, ó O cliente chegou pra mim aqui hoje cedo E falou que essa máquina estava travada A princípio a gente tirou a vela Tá? Se você olhar aqui ela está um pouco cinza A gente identificou que ela tinha travado, tá? Por falta de óleo Só que na verdade ela não travou por falta de óleo Essa máquina aqui travou Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui é melhor Deixa eu passar aqui o carro Ó Ó o pistãozinho dela é isso aqui, ó Travou galera, ó Essa massa preta aqui Isso aqui é um Isso aqui é viscoso Não sei nem dizer o que é que é Às vezes a gente culpa o óleo O óleo mineral Do jeito que você gostar de usar aí Só que às vezes não é Às vezes Na minha região tem muito isso De você comprar gasolina adulterada com tine E aí o tine Quando ele entra em contato com óleo Ele faz isso aqui Ele vira tipo um verniz Sei lá o que é que é Só que eu vou mostrar pra vocês aqui O que é que tá acontecendo aí Tá? Bora lá Ó Isso aqui ele travou Não foi por falta de óleo Ó galera, ó Vocês tão vendo aí, ó É um produto Que você vai encontrar no combustível, ó Tem que ficar bastante atento pra isso aí, ó Combustível adulterado aqui, ó O prejuízo que dá aí na galera aí, ó Ó Tá? Ah Luiz, mas aí o motor tá lá e tal O que que eu falei pro cliente? A gente já optou A gente vai colocar um Um sininho do novo Por quê? Porque essa máquina Ela já tava com a vida dela Já tava Sessenta por cento A compressão dela já tava baixa Então A gente optou E passou pro cliente Que seria ideal e legal Ele colocar um kit novo aí, tá? Pra que a gente não monte E ele chegar lá na zona rural Onde ele tava trabalhando E a máquina É... Perder a compressão E... Depois ele vinha e culpar a gente Que a gente não trabalhou certinho aí Tá? Mas esse é o ideal Deu problema, parceiro? Tem que trocar mesmo, ó Então o que que eu vou mostrar, ó Por que que eu gosto do K80, ó galera, ó Ó Ó o que o K80 faz aí, ó Ó Só pra vocês... Olha, se eu for deixar o K80 passar aí os... Eles pedem aí 15 minutinhos aí pra... Pra agir Tá? Pronto, ó Vamos limpar aqui pra você ver, ó Ó o que o K80 faz aí, ó Ele tira esse ceroto todinho que tem aí, galera Ele tira todo esse sebo, velho E essa... Essa massa que cria aqui Tá? Bora lá, ó Certo, ó Então é o seguinte O problema dessa máquina Ela travou Combustível Com material adulterado aí, tá? Então o que que acontece, ó Pra me sacar Essa daqui Deu um trabalho danado O cliente tava aqui na hora Tava querendo saber Como é que vai fazer E a gente teve que sacar Não deu pra me mostrar pra vocês Como é que... Que dava pra tirar, ó Ó, galera, ó Aí, ó Certo? Então o que que acontece aqui agora? Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou lavar todas essas peças aqui Aqui o K80 aqui, ó Deixa ele agir Porque aqui dentro Ele entrou também O combustível adulterado Deixar ele agir Deixar tudo bonitinho aí Aí eu vou lavar Aí eu já mostro pra vocês Como é que vai tá aqui dentro E o kit novo aí Que a gente vai montar Hoje eu não vou mostrar Pra vocês montando Porque a gente já tem Vários vídeos aqui no canal Mas eu queria só passar Isso pra vocês aqui Pra vocês tomarem cuidado E nem sempre cupar o óleo Beleza? Às vezes é combustível ruim aí Eu vou fazer aqui Todo aqui A gente vai dar o óleo pezinho Aqui no carburador, ó Ó o estadozinho que tá também Sempre eu gosto de limpar Quando eu vou fazer o motor Pra gente poder saber Como é que ele vai tá Do início ao fim Bom, pessoal Já tá lavadinho aqui, ó Limpinho aí, ó Com o K80 Gasolina Sabãozinho em pó Certo? Tá vendo, ó? Motorzinho livre Não tem folga aqui na biela, galera Não tem folga aqui, ó Não tem folga, tá? Então o que que acontece? Agora a gente vai fazer aqui A montagem Quando tiver prontinho Eu só vou mostrar pra vocês Agora funcionando aí, tá? Porque na verdade Eu só queria mostrar pra vocês Isso aqui, ó Pra vocês tomarem bastante cuidado Com o combustível ruim aí Adulterado aí Pode travar a máquina de vocês Dar um prejuízo pra vocês aí, ó Beleza? Beleza aí, pessoal? Agora a gente vai cuidar aqui Adiantar esse serviço Pra entregar pro cliente E aí eu mostro pra vocês Agora só a máquina funcionando aí Tá? Que a dica de hoje aqui Foi o seguinte, ó Combustível adulterado, ó Como é que a máquina ficou aí, ó Beleza? Já já eu mostro ela funcionando Pra vocês verem direitinho aí, galera Já já Ó, mas não vamos esquecer De se inscrever aí no canal aí, né Pessoal, ó O motorzinho já tá montado A 33 aqui, ó Deixa eu botar aqui no Meu ajudante aqui O tripézinho A gente vai funcionar agora Pra mostrar pra vocês aí Opa, tá escuro Pronto, galera O motorzinho tá montado aqui Tá? Muito obrigado aí Pra vocês aí Que assistiram o canal Nós estamos aqui, ó Pra mostrar isso aqui Beleza? E um alerta também, ó Tomar muito cuidado Com isso aqui, ó Combustível ruim Isso aqui foi o videozinho De hoje aí, pessoal E a gente tá organizando aqui Tem outra ali Que tá com o motor travado A gente vai Vai ver se dá pra Fazer um vídeo dela lá, tá? O cliente tá em cima Tá precisando Mas esse daqui, ó Esse aqui já vai pro cliente Ela vai trabalhar Valeu, pessoal Até os próximos vídeos aí Valeu, fui